Meu muito bom dia a todos, estamos aí para mais um vídeo. Pessoal, eu estou passando um pedacinho do vídeo antigo para vocês verem como que estava o pezinho de canela na época que eu plantei, tá? Eu plantei aí na praça e hoje eu vou fazer uma atualização e mostrar como que está hoje, tá? Veja que eu coloquei esse caninho PVC para fazer a amaração aí. Fiz uma poda e logo estou voltando para mostrar como que está hoje. Só para confirmar, veja aí, bem na frente da igreja. Voltei, voltei. Hoje, domingo de manhã, o pessoal, estou aí para mostrar como que está o pé de canela hoje. É, pessoal, cresceu bastante, né? Já faz três anos e meio, então, que eu plantei. O tempo passa, né, meus amigos? E está aí. Já uma planta muito bem formada, está grande já. Deve medir mais de quatro metros de altura já, né? Que bacana, veja aí, está muito bonito mesmo. Muito bem cuidado aí na praça, né? E só para confirmar, pessoal, veja aí. Aquele mesmo caninho PVC que eu coloquei lá no começo está aí ainda. Está aí, ainda aí. Veja que ninguém mexeu. E a plantinha está grande, bem viçosa, bem vindo bem mesmo. Já dá até para sentar na sombra aí. É, pessoal, veja que o tempo passa, né? Então, já faz três anos e meio que eu plantei aí na praça. Está vindo muito bonito mesmo. E vai ficar aí. Para recordação aí. Quando a gente vem aí, podem sentar na sombra aí. E recordar aí do tempo aí, da época que eu plantei. E veja, pessoal, o pessoal aí da prefeitura fez uma... Mandou fazer uma obra de arte aí, bem no ladinho do meu pé de canela. Quando eu plantei o pé de canela, não tinha essa parte que não tinha. Isso aí foi construído depois. Veja que ficou muito bonito mesmo. Fizeram toda essa construção. E acabaram preservando aí o meu pezinho de canela. Até fiquei preocupado quando estavam fazendo a obra aí. Digo, às vezes, iam acabar quebrando. Às vezes, assim, não. Mas foi muito bem cuidado. Foi muito bem cuidado aí o pezinho de canela aí. E está aí. Dando um show aí na praça. Vamos lá agora, pessoal. Vou mostrar para vocês uma cascata que foi construída na praça. Uma cascata artificial. Veja só, pessoal, que bacana. O pessoal aí construiu aqui no meio da praça. Uma cascata artificial. E com um pequeno lago cheio de peixes. Tem aqueles peixinhos pequenos para bonito aí. E ficou muito bom e muito bonito mesmo. Veja que show, pessoal. Que bacana. Aqui no meio da praça, então. Aqui na minha cidade. Cidade de Chaxim. Veja que o nome da cidade já é o nome de uma planta. Chaxim é uma planta aí da nossa mata aí, né? E colocaram o nome da cidade, então. O nome de Chaxim. Veja que bacana. Pessoal, pessoal, veja como que foi feito. Aí as bordas foram feitas todas de pedra. Colocaram pedra com cimento, né? Foi colocado cimento e pedras. Essas aí é pedra natural. Quando eu passava por aqui, eu via o pessoal aí construindo. E com as máquinas, a peazinha ou aquelas pedras. Tudo pedra natural que veio. Colocavam cimento. Veio uma pessoa aí especializada para fazer. E ficou muito bonito mesmo. Colocaram algumas plantas em heredor. Veja. Em todo o heredor da borda aí tem plantas, né? Para fazer toda aquela ornamentação ficar muito bonito. E dá aquele aconchego aí no laguinho, né? Tem algumas palmeirinhas lá em cima também. Então, tem um reservatório de água embaixo. E aí tem uma bomba que joga para cima, né? A bomba joga lá em cima e desce a cascatinha. Veja os peixinhos aí, ó. Ó, tem peixinho amarelo, branco, preto, pintado. Que legal, pessoal. Veja que coisinha, coisa mais linda esses peixes. Esses peixinhos aí são a atração aí na praça. A piazada. As crianças vêm aí e ficam encantados aí com esses peixes. Veja que tem uma água bem limpa, né? Então, a bomba joga a água para cima, desce naquela cascata e volta e passa pelos filtros, né? É toda filtrada essa água. E veja que é uma água bem transparente, uma água limpinha. E veja aí. Cheio de peixinho. Que coisa mais bonita, né, pessoal? Ficou. Observar, sim, parece até uma coisa natural, né, pessoal? Parece natural, mas foi construído de modo artificial, né? Mas ficou bem bacana mesmo. Que show, né, pessoal? Se gostou do vídeo, deixa um like bacana aí para ajudar no crescimento do canal. Te convido a se inscrever no canal também para a gente estar aí sempre trocando conhecimento. Veja, então. Já tem bastante peixinhos pequenos aí que eu acho que são filhotes desses aí. Não dá para ver aí na imagem, mas tem bastante de peixe bem pequenininho também. Tenho toda uma proteção, umas correntes para o pessoal não se aproximar muito, né? Para ter o cuidado aí, ó. Todo protegido com essas correntes, o pessoal chega só até aí para ninguém chegar muito próximo. Veja quantas palmeirinhas que tem. Então, está aí. A cascatinha com o laguinho aí cheio de peixe no centro, no centro da praça aqui na minha cidade. Cidade de Chaxi. Veja lá, pessoal. Lá onde é que desce a água, ó. Vou aproximar a imagem para vocês verem, ó. Então, a bomba joga lá em cima e é onde que brota a água lá do topo das pedras e desce aí nessas pedras. Essas pedras, todas as pedras naturais. E forma esse laguinho, então, onde tem os peixinhos. Ficou bonito, né, pessoal? Ficou muito bom mesmo. Deixe o seu comentário aí se gostou. Vou dar mais um giro aqui e mostrar para vocês. Aqui no lado, veja que no lado aqui tem a igreja, ó. Essa igreja matriz que está ali no lado. É bem próximo aqui da cascatinha. Veja que no lado da praça. E o pessoal está executando uma reforma aí na igreja, né. Deixa eu aproximar um pouquinho a imagem para vocês verem. Veja que o pessoal está executando uma reforma aí na igreja matriz. Vai ficar muito top mesmo. Veja que tem uma proteção aí, ó. E vai ficar muito show mesmo. Então está aí. A praça de Chachim. Com essa cascatinha aí, esse laguinho que está dando um show aqui na praça. Vou voltar aqui para finalizar o vídeo. Vou mostrar mais um pouco aí, bem próximo, nossos peixes. Veja aí. O cardume de peixes aí na praça. Que legal, né, pessoal? Veja então. Muito top mesmo. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.